E aí, o que vai sair nessa panela? Uma galinhada. Aí sim, hein? Vamos contar para o pessoal onde que a gente está. Paraty home no pedaço. Vamos colocar todo mundo aqui. Já estamos fazendo a janta já. Sim. A gente está aqui na Gruta dos Anões, em São Pedro. Estamos nos preparando para o Natal iluminado aqui de São Pedro. E a gente não podia vir aqui no camping, passar aqui à noite. É muito gostoso aqui, muito tranquilo. Hoje teve piscina. Um sol maravilhoso. Então é isso. Vamos ver. Um armarinho. Olha, gente, que legal. A mesinha, né? A gente tem aqui na Paraty Home, mas assim, na realidade aqui a gente não precisa utilizar, porque tem uma estruturinha boa aqui, né? para fazer a nossa comidinha. Então está aí. Vamos esperar a galinhada do seu Carlos Fernandes. Acabou, hein? Vamos lá. Depois eu conto para vocês. Eu vou dedar. Não repara a bagunça, não. É verdadeiro, né? Com visitado. Está aqui, nossa Paraty Home. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Vamos lá.